Eu parei na porta dela e dei uma acelerada Uma bozinadinha E ela vem com a sua micro bermudinha Sobe, senta e empina o rabetão Sobe, senta e empina o rabetão Enquanto acelero, sei empina o rabetão Rã, 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 sei empina o rabetão Rã, 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 sei empina o rabetão Bora beber, vem dar um rolê na minha motinha Bora beber, vem dar um rolê na minha motinha É Cleiton Costa Três poucas áudio Eu parei na porta dela e dei uma acelerada Uma bozinadinha E ela vem com a sua micro bermudinha Sobe, senta e empina o rabetão Sobe, senta e empina o rabetão Enquanto acelero, sei empina o rabetão Rã, 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 sem empina o rabetão Rã, 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 sem empina o rabetão Bora beber, vem dar um rolê na minha motinha Mora beber, vem dar um rolê na minha motinha Mora beber, vem dar um rolê na minha motinha Bum, bum, bum Bum, bum 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 Obrigado.